Vamos falar de uma outra situação também que foi anunciada pela Petrobras. Aumento no preço do diesel e da gasolina nas refinarias a partir de hoje. A pergunta é, será que esse aumento vai chegar nas bombas? Meio Chapeama está comigo aqui ao vivo. Meio, quando foi o desconto, não chegou nas bombas. Será que esse aumento chega nas bombas para o consumidor? Oi, Márcio. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham neste momento o programa Agora. É isso mesmo, Márcio. Isso tem preocupado os motoristas. Porque ontem, Márcio, a Petrobras fez esse anúncio sobre o reajuste do valor da gasolina e também do diesel. A gasolina vai ter um reajuste de 4,85%. Ou seja, ela vai passar de 3,9% para 3,24%. Já o diesel, Márcio, ele foi mais além. Ele vai ter um reajuste de 8%, vai passar de 3,34% para 3,61%. Esse é o primeiro reajuste depois de 77 dias, de acordo com informações da estatal, que informou que o último reajuste aconteceu em outubro do ano de 2021. Mas, Márcio, isso aí tem preocupado os motoristas, já que no ano passado teve muito reajuste no valor da gasolina. A gente sabe bem disso. Inclusive, trouxe informações em relação a esses reajustes. Mas o que o motorista pode fazer, Márcio, para economizar a gasolina? Inclusive, nós estamos aqui com o consultor de vendas, o Berg Madureira. Ele que vai trazer exatamente essa informação aos motoristas, já que muitas pessoas podem ser leigas no assunto, não saber exatamente que tem como economizar a gasolina, já com esse preço tão alto que está nas bombas. Berg? Certo. É algumas dicas que podem facilitar o consumo de combustível no dia a dia, certo? Coisas básicas que o cliente pode começar a acompanhar nas manutenções do veículo. Salvando que é recomendado fazer manutenções periódicas com os profissionais qualificados para que justamente ele tenha segurança de estar fazendo um bom serviço e, logicamente, economizando sempre um bom dinheiro, já que uma manutenção preventiva custa bem mais barato do que você ter que reparar outras peças por decorrência da falta de manutenção, certo? Nós temos aqui alguns itens que vão facilitar algumas condições aqui. Filtro de ar do motor é um item bem básico e de baixo custo até para manutenção. Você vê aqui um comparativo de um filtro usado e de um filtro novo. O acúmulo de partículas vai fazer com que o veículo tenha uma condição de elevação de temperatura e também um consumo maior de combustível, certo? Outra dica muito importante é a troca também dos itens como filtro de combustível e as velas de ignição do motor. Esses itens aqui vão influenciar diretamente na combustão do veículo, certo? Otimizando bastante até o consumo de combustível e também ruído do motor. Isso é muito importante. Outro item muito recomendado é o aditivo de radiador. Com ele, você vai conseguir ter uma baixa da temperatura do veículo, fazendo justamente com que ele tenha um desempenho mais eficiente, certo? Gerando menos consumo também. E um básico é também, por questão de segurança, fazer o acompanhamento dos pneus do veículo. Nós temos pneus no mercado que fazem aí um consumo mais eficiente e também gerando uma segurança aí na condução do dia a dia. Importante fazer a calibragem dos pneus a cada semana ou no máximo a cada 15 dias, independente do uso, porque assim você consegue ter aí o veículo com um desempenho muito bom. Para alguns veículos, nós temos aqui, ou alguns pneus, nós temos aqui uma eficiência que pode ser até comparada na hora de adquirir certos produtos. São eles aqui, no consumo de combustível, você consegue ver aqui a eficiência que o fabricante te proporciona. Bora, Berg, só te interrompendo um pouquinho, eu fiquei bem curiosa em relação ao filtro do motor de ar. Eu vi que tem um filtro aqui sujo, já bastante usado, gasto, inclusive, que a gente vai mostrar agora para quem está em casa tirar exatamente dúvida. Eu estou com o meu veículo com esse filtro aqui, que está bem sujo, está bem gasto. Eu vou consumir mais gasolina. Se eu botar um litro de gasolina com esse filtro, possivelmente você tenha uma ideia de quanto vai consumir um litro, se vai ser rápido um dia ou dois dias? Olha, aí vai depender desse desempenho, mas aqui posso dizer que ele vai gerar um consumo, aí acredito que de 5% pode gerar uma diferença com a manutenção ineficiente. Em relação ao filtro novo, foi trocado, está zeradinho como esse aqui, limpinho, essa pessoa coloca um litro, ela vai poder andar mais, vai economizar muito mais em relação a gasolina? Sim, sim, porque aqui ele diminui o consumo através do fluxo de ar que o veículo vai precisar adquirir. Com um filtro mais sujo, ele vai precisar de um esforço maior para ter essa captação de ar. Já com filtro limpo, não. Vai conseguir ser mais eficiente. Ou seja, o motor, ele força mais com esse filtro sujo? Um conjunto de itens seriam esses, né? Calibragem dos pneus, logicamente a qualidade, buscar sempre um posto de combustível que vai te dar uma confiança, e até por uma condição de uma prevenção de algum problema, você ter aí um acompanhamento constante de abastecimento. Em relação à vela, Berg, o que ela acaba ocasionando, se ela estiver suja, se ela estiver gasta, o que ela influencia para ter um gasto maior de gasolina? Certo. A vela de ignição é um item fundamental no funcionamento do veículo, porque é através dela que vai gerar a centelha para combustão. Se ela estiver com um nível de quilometragem elevado, ela vai gerar um desgaste nesse carvão, e com isso o consumo de combustível vai ser maior, através justamente da combustão interna do motor. Então, fazendo uma limpeza de bico constante, trocando esses filtros, trocando as velas, cabos de vela, você tem uma eficiência no funcionamento dele, que te gera essa economia. Olha... Até a vibração de motor que ele vai mudar. O motor vai ficar mais leve para trabalhar, com uma condição de consumo. Então, essas pequenas coisas que fazem a diferença, que muitas pessoas, os motoristas não sabem, e muitas das vezes a gente escuta relatos, Berg, de motoristas que dizem Ah, meu carro está gastando muita gasolina, não sei porquê, eu acabei de abastecer, já foi. E é exatamente nessas questões aí que a gasolina acaba indo embora, evaporando. Isso mesmo. São condições básicas de manutenção que vão gerar uma eficiência nesse consumo. Importante, como eu observei no começo, quando você faz uma manutenção periódica no veículo, Ah, os técnicos que vão fazer esse serviço sempre vão estar orientando e recomendando aí para que tenha uma condição melhor aí de desempenho. Em relação ao pneu, o que ele pode influenciar em relação à gasolina, ao gasto de gasolina? Certo. Para o pneu, quando ele está com um nível de desgaste muito elevado, ele vai te proporcionar um arrasto maior no veículo. Ou seja, o carro vai ficar mais pesado, tem uma aderência maior no solo. E sem contar que quando ele gera um desgaste, normalmente o veículo está desalinhado, tem problemas de suspensão, o que vai deixando o veículo mais pesado para trafegar. Então é importante você ter esse acompanhamento dos pneus e fazer aí esse uso do dia a dia com essas manutenções que vão te ajudar nesse consumo. Normalmente até as pessoas, quando fazem trocas de pneus, sentem a direção muito mais leve do que quando estava com os pneus usados. Então aí é uma fácil percepção de quando você tem aí uma eficiência de desempenho dele. Ou seja, a gente já vê uma diferença aqui. Eu vou pedir para o Daniel Melo dar uma aproximada, inclusive para a gente pedir aqui para exatamente o Berg informar. Aqui tem algo em relação ao pneu. Agora a gente vai também tirar dúvidas em relação a você dirigir, em relação a marcha, Berg. Tem algo assim, a pessoa usar uma grande velocidade e muito rápido, ou até mesmo usar a marcha errada. Isso influencia também no gasto da gasolina? Sim, diretamente, porque aí você consegue fazer um uso do veículo explorando mais a condição de aceleração. Aí isso você vai fazer um consumo mais exagerado do veículo. Desgaste em outras partes também, como pastilhas de freio, até condição de pneu, pode influenciar nesse modo de condução mais agressivo. Ou seja, precisa ter realmente todo esse cuidado para economizar. Em relação à falta de água, tem também algo que possa gastar mais a falta de água? Também essa questão de fazer a manutenção? Sim, a falta de aditivo no radiador vai gerar a elevação de temperatura. Isso vai causar a condição de um consumo mais exagerado de combustível. Para isso, a recomendação do aditivo, que ele vai trabalhar sempre com uma temperatura mediana, evitando aí a elevação e um desgaste até de peças internas de motor. Como é que se usa isso aqui, Berg? Você pode dar aqui uma... Mostrar para a gente como é que é feito justamente para economizar a gasolina? Vai diretamente nesse reservatório. Ele vai... Você consegue ter aqui um indicativo de mínimo e máximo que vai te deixar aí de uma forma segura fazendo o uso dele. Recomendado a aplicação desse produto e essa manutenção por um profissional para evitar acidente, tá? Isso aqui é um aditivo que ele eleva muito a temperatura e pode gerar queimaduras bem sérias. Entendi. Agora, em relação ao Berg, aquelas pessoas que muitas das vezes falam eu não uso o ar-condicionado porque a gente sabe que gasta muita gasolina. Isso também influencia você andar com o ar desligado ou ligado? Sim, é uma condição aí particular de cada um. O conforto vai determinar isso, mas o uso do ar-condicionado ele vai gerar aí um consumo um pouco mais elevado de combustível. Nós sabemos que na nossa cidade é até necessário aí em certos momentos pela condição do calor bem intenso. O Isofilme também interfere em alguma coisa? Ajuda, ajuda a diminuir essa temperatura, né? Ou seja, otimiza também o desempenho do ar-condicionado deixando o veículo aí com uma temperatura mais agradável na parte interna. Berg, muitas pessoas estão fazendo perguntas em relação a isso. Essa do Isofilme foi uma pergunta que um telespectador fez. Inclusive, quero agradecer a audiência das pessoas que estão assistindo porque estão interessadas em saber como economizar a gasolina já que isso tem sido um problema nos últimos meses já que tem tido diversos reajustes. E então a gente está aqui justamente para mostrar ao telespectador, ao motorista para que ele possa ter um pouco mais de economia. Então você pode fazer sua pergunta aí no Facebook ou até mesmo nas nossas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, que nós iremos responder. Então a nossa audiência está crescendo, Berg, porque as pessoas têm interesse em saber exatamente como economizar. Tem o João lá do bairro São José que ele está perguntando se ficar parado no trânsito. A gente sabe que em determinados horários de pico o trânsito fica muito lento. Se ficar parado ali no trânsito muito tempo, isso também gasta gasolina? Principalmente. Se você está com o veículo parado funcionando, vai te gerar aí um consumo até bem elevado. Normalmente nos painéis dos veículos mais modernos tem ali um desempenho de consumo de combustível. Por ali você consegue até observar esse detalhe. Logicamente, viu que o trânsito está parado, que está bem pesado, aqueles horários de pico, poder fazer uma hora aí em algum local para diminuir esse consumo de combustível vai ajudar bastante. Desligar o ar também nesse horário também ajuda bastante? Sim, sim, porque aí você consegue diminuir esse consumo, certo? A dona Fátima quer saber, Berg, são muitas perguntas. A dona Fátima dá compensa, ela quer saber se misturar combustível e isso também faz com que gaste mais rápido a gasolina? Pode sim, porque você tem aí combustíveis em consumos diferentes. Gasolina, normalmente, e o etanol. O nível de consumo do etanol é um pouco mais elevado, apesar do que o combustível é um pouco mais barato. Mas ele vai gerar um desempenho diferente até no veículo. Quando você mistura, lógico, você está equilibrando aí um pouquinho do consumo de um com o outro, mas tende a ser um pouco mais acentuado, sim. Obrigada, Berg. Olha, obrigada a você que está aí ligado no programa agora. Nosso compromisso justamente é esse, trazer informações, principalmente nesse caso bastante polêmico, que é a gasolina. Houve muitos reajustes no ano passado. Inclusive, esse é o primeiro depois de 77 dias. E a gente veio exatamente trazer essas dicas com o consultor de vendas, o Berg Madureira. Ele que explicou exatamente tudo, como se fazer para economizar em tempos difíceis. Muito obrigada a você. E agora, a gente tem mais uma pergunta aqui. Se o alinhamento, ele traz algum tipo de problema? Tem um telespectador sabendo se o alinhamento também tem algo a interferir em relação a esse gás de gasolina, Berg? Sim, diretamente. Porque quando você tem aí um veículo desalinhado, você tem uma série de prejuízos. Tanto no pneu, diretamente, que é uma consequência da falta de acompanhamento do alinhamento, como também no consumo de combustível, que a roda do veículo vai estar trabalhando fora de parâmetro. Então, ela vai arrastar muito mais do que ela estaria em desempenho normal. Ou seja, vai acabar forçando. Sim, sim. E os prejuízos são maiores. Aí você tem um prejuízo de pneus, suspensão e, logicamente, consumo de combustível também. Obrigada, Berg. Muito obrigada pela paciência. Obrigada a você, telespectador. Eu volto com você aí no estúdio, Márcio. É, meu chapéu, é um assunto quente que a população precisa entender como lidar com esses aumentos no combustível. Porque é o seguinte, toda vez que surge um aumento, o aumento que eles falam é na... Já vou já, meu diretor. Deixa eu só comentar aqui. Quando surge a informação de que a Petrobras aumentou o combustível, aí esse aumento é na refinaria, são nas distribuidoras. Só que aí o aumento chega na bomba, chega para o consumidor pagar. Mas quando há o anúncio de redução do combustível, aí, meu amigo, aí é uma luta. Essa redução nunca chega para o consumidor. E eu cobro mesmo aqui. Inclusive, vamos conversar. Eu faço um compromisso aqui, vou falar, meu diretor, para a nossa produção buscar informações, se isso é legal. Porque se a Petrobras anuncia uma redução na gasolina e essa redução não chega na bomba, por que o aumento vai ter que chegar para o consumidor? Eu estou do lado da população aqui, eu estou do lado do consumidor, porque eu sou um consumidor. Eu também estou nesse lado aí de quem usa o carro, que consome gasolina, que paga mais. Então a gente precisa esclarecer se isso é legal. Vamos acompanhar, até agora não temos informações sobre esse reajuste direto para o consumidor, se esse aumento vai chegar na bomba. Mas assim que chegar, você que está acompanhando o programa, manda mensagem para a gente, tá? Que era a sua participação. 993-27-6649 993-2749